Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu faço a limpeza e a lubrificação da relação da minha moto. Eu tenho aqui alguns produtos que é o que eu utilizo para fazer essa limpeza sem bagunça, sem sujeira. Nesse método que eu faço, você pode fazer a limpeza da relação da sua moto até na garagem do seu prédio. Você não faz bagunça, não faz sujeira, você não precisa de muito espaço. Aqui dá para ver que eu estou com o carro aqui do lado, então não tem grandes complicações. Você precisa então de uma bacia, que é para poder recolher a sujeira que vai cair da corrente. Eu utilizo também querosene, WD, uma escova de dentes, aqueles paninhos ali, água. E eu sempre utilizei esse produto aqui, tá? Desde o tempo que eu tinha a minha factory eu utilizava esse produto. Ainda tem um pouquinho, mas agora eu resolvi comprar esse outro aqui para experimentar. Ele é bem mais barato do que esse. E dizem que ele funciona muito bem. Vamos ver, eu vou testar e depois a gente confere se realmente ele é bom ou não. Bom, a relação ela nem está ainda muito suja, mesmo assim eu vou efetuar a limpeza. Porque esses dias eu gravei um vídeo, mas o áudio ficou muito ruim. Como aqui é onde eu gravo é muito barulho, então eu estou tentando melhorar esse áudio. Mas enfim, tinha ficado muito ruim a qualidade, então eu estou gravando de novo. Foi até bom, porque nessa última limpeza e lubrificação que eu fiz, eu coloquei graxa branca aqui do lado. Seguindo aí o padrão do que faz na concessionária quando você leva a moto para revisão. Eles colocam a graxa branca aqui não para lubrificar, tá? Eles colocam essa graxa branca aqui, mas não para lubrificar. Mas para proteger contra sujeira, corrosão, essas coisas aí. Mas eu achei que não é muito necessário essa graxa branca aqui não. Esse tipo de corrente que tem os órings, elas já têm a capacidade de reter a lubrificação onde realmente é necessário. Então assim, algumas pessoas talvez possam falar assim, ah, eu coloco então aqui a graxa branca aqui para poder segurar o óleo. Mas isso, nesse tipo de corrente que usa a óring, não precisa. É realmente a graxa branca aí é mais para evitar uma corrosão, alguma coisa do tipo. Bom, então o primeiro passo, eu pego o querosene e jogo aqui em cima. Então a passada assim, ó. Pronto, não jogo muito, muito querosene não. Então dá para ver que toda essa sujeira, ó, ela vai caindo aqui na bacia. Aí agora eu venho com a escova de dente. E com a escova, eu vou limpando. Se perceber que está um pouco seco, eu coloco o querosene aqui diretamente na escova. E continuo com a limpeza. Pronto, então eu dei uma passada aí com a escova de dente. Agora eu vou pegar o paninho. Eu vou colocar querosene aqui no pano. Vou colocar aqui na corrente e vou girando a roda. Aqui tem que tomar muito cuidado para, de repente, não inverter aqui o lado de rotação e prender os dedos aqui na coroa, né? E arrancar seus dedos fora. Então tem que tomar cuidado. Ó, e feito isso, viu que a corrente já está mais ou menos limpa? Eu jogo um pouco de água para efetuar o enxágue. Para poder tirar esse excesso de querosene daqui. Pronto, lavou, enxáguei, tirei o excesso de querosene. Eu venho de novo aqui com o pano. Agora para poder tirar o excesso de água. Vale lembrar também que se a sua moto tiver esses roletes aqui, né? Você tem que limpar também, viu? Aqui é onde passa a corrente. Limpa aqui, limpa aqui também, ó. Tem que limpar todos esses lugares. Lá na frente, no pinhão, você não precisa toda vez que for fazer a limpeza e lubrificação e limpar o pinhão. Você está limpando aqui, esse querosene que está indo de lá para cá, você está passando o paninho, isso aqui vai limpando. Mas se você quiser, nada impede de abrir ali o compartimento e limpar ali também. Mas ali é difícil ficar sujo. É difícil você limpar aqui e lá ficar sujo. Aqui vai, tipo, vai que é auto limpando, né? Conforme você vai jogando o produto aqui, vai limpando lá na frente também. Então, a corrente, ela já está bem limpa. Se você quiser, você pode já parar por aqui. Só tem que se preocupar em deixá-la totalmente seca. Então, se você ver que ela está um pouco úmida, pega um outro pano ou um jato de ar, se você tiver acesso ao compressor, para poder deixar a relação bem seca antes de lubrificar. Porém, eu gosto, antes de concluir o serviço, eu gosto de jogar um pouco de WD ou qualquer outro óleo da sua preferência na relação, para poder concluir essa limpeza, deixar essa limpeza o mais eficaz possível e também expulsar a umidade, evitar ferrugem, essas coisas, tá? Então, por isso que eu gosto do WD nessas horas. Então, agora eu vou fazer a aplicação dele. Vale lembrar que o WD, ele não serve para lubrificar a corrente. Eu estou utilizando o WD aqui como um agente de limpeza, expulsar a umidade e ajudar a prevenir uma eventual corrosão. Então, joguei o WD, como a corrente já está limpa, não preciso esperar dissolver muita sujeira, peguei aqui um outro pano e vou fazer aqui o mesmo procedimento. Vou passar aqui o paninho. Olha como o pano sai praticamente limpo, não tem quase sujeira. Agora eu vou me preocupar em deixar a relação, a corrente, tudo bem sequinha, para poder fazer o ajuste da corrente, ou então, se não for preciso fazer o ajuste da corrente, efetuar a lubrificação. Já verifiquei aqui o tensionamento. Apesar de aparentemente frouxa, ela está dentro dos limites. A gente não pode esquecer que quando a gente monta na moto, essa corrente aqui estica ainda mais. No vídeo da próxima semana, eu vou mostrar para vocês como que faz o tensionamento aqui da corrente da crosser. Mas é basicamente muito simples, tá? A gente tem aqui a porca, um parafuso, uma porca, um parafuso 17, 19. A gente vai afrouxar e fazer a regulagem aqui. E tem que ficar entre 40 e 50 milímetros essa folga daqui. É bem tranquila, bem simples mesmo. Hoje eu vou testar esse outro e vamos ver se ele funciona bem. Esse aqui é um óleo bem viscoso, ó. Acho que só aqui já dá para... Só de levantar aqui dá para vocês verem, tá vendo? Tipo uma gosma. Eu não sei o tipo de óleo que vem aqui, Mas provavelmente deve ser, ó. Só que eu falo assim, composição, óleo mineral, aditivos anti-desgaste e de adesividade. Então eu creio que isso aqui talvez possa ser um óleo 90, alguma coisa do tipo, com algum aditivo e essa questão aí da adesividade, que é importante. Muitas pessoas falam assim, ah, vamos lubrificar a relação com óleo 90, óleo 140, sei lá, óleo queimado, óleo de motor queimado. Enfim, eu acredito que você pode lubrificar a relação com o que você bem entender. O que você tem que ver é se vai proteger do desgaste e também a durabilidade. Esse daqui eu já usei e realmente ele dura bastante, eu gosto bastante desse produto aqui. Quando eu faço a aplicação nele, se não tomar chuva forte, não lavar a moto, essas coisas, ele dura aí 300 quilômetros brincando. Vamos agora testar esse outro e ver a durabilidade desse. Quando a gente for lubrificar com óleo, né, essas coisas, a gente lubrifica por aqui, ó. A gente vai colocando assim, ó, e vai girando lá em direção, em direção ao pinhão, tá vendo? A gente vai lubrificando assim. Não precisa exagerar muito não. Eu não sei se vocês pegam no vídeo, mas dá pra ver que ele é bem, ele é bem viscoso mesmo. Aparece aqui, tá vendo? Como se fosse uma teia de aranha. Daqui mais ou menos umas duas voltas aí que você dá é o suficiente. Então se você for lubrificar com óleo, a gente lubrifica dessa forma assim, jogando o negocinho pra cá. Se for lubrificar com spray, o spray a gente já joga aqui, ó. O spray a gente vem aqui, nessa parte aqui do meio, né, que é onde realmente é necessário que se faça a lubrificação, e a gente joga, ó. Eu coloquei só um pouquinho porque não precisa utilizar os dois, eu já coloquei aquele lá, então não há necessidade de colocar dois produtos. O importante é, você fez essa lubrificação, agora tem que esperar pelo menos aí uns 15 minutos com a moto parada, pra poder secar bem, né, aderir bem esse óleo na corrente, na relação, e evitar que quando você ande com a moto, ele espirre aí por toda a roda, no pneu, enfim. E possa aí, de repente, até causar algum tipo de acidente. Então é isso, é um procedimento bem simples, vocês viram aí que eu não fiz sujeira nenhuma, bagunça nenhuma. Essa foi a sujeira máxima que eu fiz pra poder fazer a limpeza e a lubrificação da corrente. Então mostra aí que você pode fazer esse trabalho em qualquer cantinho aí da sua casa, dá pra você fazer isso. Isso aqui é um trabalho que particularmente eu gosto bastante de fazer. Quando eu tinha scooter, uma coisa que eu sentia falta era desses pequenos detalhes, né, você pegar um sábado, um domingo, aí qualquer dia, qualquer horário, sei lá, enfim, e dar um talento na relação, limpar, lubrificar, eu acho uma coisa bacana de fazer, eu sentia falta de fazer isso no scooter. Beleza? Então é isso. Bem tranquilo, bem facinho. Se ligue então aí no vídeo da próxima semana. Na próxima semana eu vou mostrar pra vocês o ajuste da corrente. Beleza? Então é isso. Depois eu mostro o resultado, se esse óleo aderiu bem ou não, a durabilidade, depois eu conto pra vocês. Um grande abraço a todos e até o próximo.